Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o processo seletivo do HCPA para o cargo de técnico de enfermagem, centro de tratamento intensivo, dicas e informações agora, chega a mais, já chega dando like, inscreva-se no nosso canal, vem comigo. Bom, é um processo seletivo que vale a pena você participar, é um salário aí para ninguém colocar defeito, participe, as inscrições vão estar valendo aí até o dia 22 de fevereiro de 2021, se você ainda não fez corralar até o site da banca FAURGS, é a taxa de inscrição no valor de R$ 69,00. O período para a solicitação de atendimento especial para a realização da prova vai estar valendo aí até o dia 22 de fevereiro de 2021. Se você necessitar, vá lá e acesse o site da Banca Organizadora. O período para a solicitação de isenção da taxa de inscrição vai até o dia 1º de fevereiro de 2021, você tem que atender alguns critérios para isso, se você atender, peça a sua isenção da taxa. Leia o edital para maiores informações e acesse o site da Banca Organizadora. A divulgação do resultado de solicitação de isenção da taxa de inscrições vão ser divulgadas aí no dia 5 de fevereiro de 2021. A prova está prevista para 28 de março de 2021. Note que todas essas datas aqui que eu citei podem ser alteradas, então você tem que acessar sempre o site da Banca Organizadora, tá bom? Para você se manter atualizado ou atualizada, para você não perder nenhuma informação. É de extrema importância você acessar todos os dias o site da Banca Organizadora e ficar por dentro de tudo, tá legal? Para técnico de enfermagem, centro de tratamento intensivo, você vai ter uma carga horária mensal de R$ 180,00, salário inicial R$ 3.476,90. Vagas, cadastro de reserva. Ah, cadastro de reserva, vale a pena fazer? Claro que vale a pena você fazer. Faça, faça, coloque seu nome na lista da aprovação, porque você vai ser convocado ou convocada. Área da saúde precisa de pessoas e tem o tempo todo concursos, processos seletivos para essa área, porque precisa dar mais técnico de enfermagem, só não entra quem não quer. Participe, não marque bobeira, não fique com essa de a cadastro, vai chamar sim, precisa de pessoas, tá legal? Pré-requisito, curso técnico em enfermagem com registro no Conselho Regional de Enfermagem. Tá legal? Esses aí são os pré-requisitos. Então, olha aqui essa informação que está no edital. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vaga definitiva, contrato por prazo indeterminado, no quadro de pessoal do HCPA. Desde que venha a existir vaga para este fim. Entretanto, considerando o princípio da continuidade do serviço público, conforme necessidade respeitando a ordem de classificação, os candidatos aprovados ou aprovadas poderão ser chamados para o preenchimento de vaga temporária, contrato por prazo determinado, por período não superior de dois anos para esse fim, para fim de substituições de afastamento de funcionários do HCPA. Licença saúde, licença maternidade, entre outros. Então, toma muito cuidado com essa informação. O propósito aqui desse processo seletivo é para contrato por prazo indeterminado, mais pode surgir um contrato por prazo determinado. Então, tem alguns critérios que você tem que saber e acesse o edital quanto a isso. Então, é muito importante essa informação. Não fica aí falando, para temporária, não sei o quê. É por prazo indeterminado, em regra. Mas pode abrir vagas para temporários. Além da prova, a prova que você vai fazer, a prova ali escrita, tem também a prova de títulos. É só para caráter classificatório. Ah, não tem um título, não tem problema, pode participar. É só para caráter classificatório. Se você tiver, é ótimo. Tá bom? Então, tome muito cuidado quanto a isso. Não fique desanimado, desanimado. Ah, vai ter título, não vai participar. Participe, participe. Se você atende lá os pré-requisitos, participe. Já participei de concurso que a galera foi lá, tinha título, tinha um monte de coisa. Eu passei, em primeiro colocado até, e só tinha meu mil de graduação. Pessoal com mestrado, é doutorado, isso, né? Ficaram abaixo de mim. Então, vá lá, dê o seu melhor. Vai para a prova, para gabaritar, vai para acertar tudo. Vai para dar o seu melhor. Tá legal? Não pense no problema e foque na solução. Sempre, sempre, sempre. Tenha isso em mente. Tá legal? Então, vamos lá. Você só vai estudar para essa prova conhecimentos específicos, né? A prova escrita, né? O edital está pequeno, até a prova dar tempo de você estudar. O edital, o que tem aqui, que você vai estudar, o que você vai fazer no seu dia a dia, o que você precisa saber. Tem aqui, ó, diretrizes do Sistema Único de Saúde. Tem aqui a segurança do paciente e saúde no trabalho. Humanização do cuidado de enfermagem, a integração da família no cuidado de enfermagem, terapia intensiva. Aspecto da bioética no atendimento ao paciente em terapia intensiva. Tá vendo? Isso aqui são coisas que você vai fazer no dia a dia. A prova vai estar fácil. A prova vai estar fácil. É os conhecimentos específicos do seu, da sua área, do seu cargo, né? Tem mais coisas aqui, ó, cuidados no preparo e administração de medicamentos, ética profissional do servidor público civil, do Poder Executivo Federal, lei de exercício profissional e código de ética de enfermagem, tudo isso aí. Aqui você está em casa. Não crie problema. Até a prova eu recomendo você estudar isso tudo aqui. E, né, pega cada tema, joga no Google, joga no YouTube para você estudar. Pega seu caderno, pega canetas de cores diferentes, tá vendo aqui, ó? Ó, canetas de cores diferentes, faça seu resumo, escreva com as mãos, revise e faça exercício. O site da banca FAURGS, ela libera o cenário de prova. Você pode pegar ali os concursos da área de saúde e dar uma olhada, ver se tem ali questões relacionadas a esse conteúdo programático. Se você não encontrar, não tem problema. Vá lá no QConcursos que você consegue buscar questões sobre esses assuntos que estão aqui no seu conteúdo programático. Tá legal? Não deixe de estudar, não deixe de fazer questões que é de extrema importância. Tá bom? Outra coisa aqui, é... A banca colocou aqui umas referências, né, recomendadas. Aí você acessa essas referências aqui também. Ela já está dando até a cola da prova, já. Está dando até a cola. Tem aqui, você acessa esses links que estão aqui, né? E você faz seu resumo, faz seu resumo e busquei por questões sobre. Tá legal? E mais, assim, você pode talvez se assustar. Poxa, tanta coisa e tal. Você pega ali cada tema, por exemplo, que vai estudar sobre SUS, aí copiou ali SUS, joga no Google, pega ali os assuntos relevantes, faz seu resumo, faz as questões. Mas, certo, é assim que funcionam as coisas. Até a prova dá tempo de você estudar. Mesmo se você nunca fez concurso, se esse é o primeiro, se esse é o segundo, dá tempo de você estudar e passar. Tem tempo de sobra, tá bom? O importante de tudo é você participar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Bons estudos, boa prova. Acompanhe sempre o site da Banco Organizadora. Se você quiser o melhor material para estudar, para esse cargo, para esse processo seletivo, vou deixar o link na descrição desse vídeo, ó. Corra lá, top. Cobre todos os conteúdos programados, tudo o que você precisa. É só você ir lá e conferir. Tá legal? Tá aí tudo à sua disposição. Liberado para download. Tá bom? Até a próxima. Tchau.